Então, para celebrar a data, devotos levaram os bichinhos de estimação lá na paróquia São Judas Tadeu, no bairro América, para serem abençoados. Esta é a primeira vez que Maia, esta pequena tartaruga, recebe a bênção de São Francisco de Assis. Ela foi encontrada por Nailson há pouco tempo, mas já se tornou membro da família do aposentado. Se eu sou católico e o São Francisco é o padroeiro dos animais, então merece a bênção dele, né? Assim como o aposentado, dezenas de pessoas aproveitaram o Dia do Animal e de São Francisco para abençoar os animais com a água benta na igreja São Judas Tadeu. Proteção, amor de Deus por nós, através dela eu me sinto muito amada. Minha filha, assim, é o amor da minha vida. Dona Josefa vem há mais de 10 anos com sua parceira de vida. Eu considero tudo amor. Amor, carinho, alegria. Ela fala com os olhos. Ela conversa com os olhos. A missa foi celebrada do lado de fora, com uma reza e a lembrança dos ensinamentos de São Francisco. Os animais criados por Deus habitam o céu, a terra e o mar. E junto com todas as criaturas participam da redenção do Criador. A bênção dos animais no dia de São Francisco de Assis acontece porque o santo é conhecido como protetor animal e também da natureza. Aqui na igreja dos capuchinhos, esse ritual é sagrado. Uma tradição que começou há muitos anos. Desde o tempo de São Francisco, dizia-se que Francisco, ele falava com as criaturas, ele pregava para os peixes, ele cantava para os pássaros. Quando ele morreu, uma multidão de corvos encheu o telhado da igreja, cantando a sua morte. Tudo isso para mostrar aquele amor, aquele afeto que ele tinha pela criação.